Pode ser? Calcem aí ela. Melissa Lauber, Lorena Mantovani, Leila Diva Black, Slyna Top e Robert Mon. Um aplauso pra todos as filhas que vão entrar no final da amorete. Eu tô na casa dormindo. Faz um cup, Iac. Liga pra minha buceta. Minha buceta penha. Magra! Cigar! Minha buceta penha. Minha buceta penha. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau.